Ogun é guerreiro, São Jorge também. São Jorge não se intimida, Ogun não se acomoda. Ogun é decisão, São Jorge é vitória. São Jorge domina, Ogun lidera. Ogun é o impulso, São Jorge é ação. São Jorge é comando, Ogun é concretização. São Jorge é santo protetor, e Ogun é orixá libertador. Salve Ogun, salve São Jorge. Feliz dia 23 de abril. Saluno, olha a bela moxa. Paraná, 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 Paraná